O que ele estava investigando? Hoje nós vamos falar sobre o comunismo, os simpsons, os simpsons, os simpsons, os simpsons, os simpsons, os simpsons. Hoje nós vamos falar sobre o comunismo, os simpsons, os simpsons, os simpsons, os simpsons. Hoje nós vamos falar sobre o comunismo, os simpsons, os simpsons, os simpsons, os simpsons, os simpsons. Hoje nós vamos falar sobre o comunismo.